E eu e a Honda pra te avisar que hoje é aula 1 da semana do adestrador PRO. Hoje às 20 horas, hein? Já anota aí. Você vai aprender como faturar 5 mil por mês adestrando cães somente 2 dias por semana. Tá duvidando? Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho hoje. Vou te mostrar que esse mercado PET é um mercado super fértil e ele tá esperando por você. Valeu.